Música Alô, boa tarde, boa tarde pra você que nos assiste pela TV União para todo o estado do Rio Grande do Norte Estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN para esse sábado Boa tarde pra você em todo o estado, boa tarde pra você em Natal, Mossoró, Caicó, Curras Novas, TV Acabo Um abraço pra você que nos assiste, estamos começando agora o programa Conexão RN Sempre postando as melhores matérias no estado do Rio Grande do Norte, aqui pela TV União O Conexão RN tem a apresentação de Cardoso Silva, com edição, produção de Cainan Cardoso, imagens de José Alberto Boa tarde pra você, começa agora o nosso programa Conexão RN Música Boa tarde pra você, alô você que nos assiste, olha, começa agora o nosso programa Conexão RN E teremos hoje algumas matérias que já foram destaques aqui no nosso programa Conexão RN E você vai acompanhar a pedido das reprises de matérias que foram especiais, matérias que marcaram o nosso programa E continuam em evidência aqui no programa Conexão RN Eu tenho certeza absoluta que você vai acompanhar com a gente o nosso programa Conexão RN na tela do povo portuguai Deixa eu agradecer aqui a mais nova parceira com a gente, que é os produtos, olha só, produtos Acept Gel Acept Gel é da luta contra o HN1, chegou da academia, chegou do trabalho, meu amigo Acept Gel é agora pra você higienizar suas mãos Pra você conferir, olha só, esse é o higienizador de mãos gel antisséptico Olha só que bacana pra você, vamos conferir aqui um pouquinho Vamos conferir, olha só a viscolesidade aqui do gel Pra você limpar suas mãos aí, deixar tudo bacaninha Tudo higienizado Aí você compra no supermercado, na mercearia, no supermercado, perdão, em mercearia mais perto da sua casa Esse Acept Gel Acept Gel é o nome certo E você, claro, pode ser através da distribuidora de produtos 2M Acept Gel, que é o higienizador de mãos Mata até 99,9% das bactérias, você viu? Contém álcool etílico Então, meu amigo, minha amiga, contra essa H1N1, essa gripe que tá aí Você com as mãos, pegou em copo, pegou nas mãos de outras pessoas E é preciso higienizar sempre com a Acept Gel Que é um produto legal E você encontra na mercearia e no supermercado mais próximo da sua casa Distribuidora Produtos 2M Tá aí E esse aqui que tá legal Esse é o Acept Gel higienizador de mãos com hidratante aloe vera Olha só Tem um cheirinho bem agradável esse Acept Gel higienizador de mãos Com hidratante aloe vera Olha que bacana Já sabe, confere essa marca aí Acept Gel Você vai deixar suas mãos mais higienizadas E através da distribuidora Produtos 2M Para todo o estado do Rio Grande do Norte Confira esse banner Olha o telefone aí Confira Olha só os telefones As imagens do Acept Gel Para maiores informações É só ligar através da distribuidora de Produtos 2M Tá com a gente Eu disse Acept Gel Vamos ver a nossa primeira matéria de hoje Para você conferir matéria que é destaque agora Na tela do programa Conexão RN Confira E assim estamos começando o nosso programa Conexão RN Na tela do povo Potiguar Vem pra cá Estamos aqui no sítio Caissara Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E aqui a gente observa Mostra pra cá Vem 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 pra cá Pra gente mostrar aqui Exatamente Como é que está a situação aqui Da água que não mais existe Aqui nesse local Olha só Terra completamente rachada Pela força do tempo E da falta de chuvas Aqui no sertão do Rio Grande do Norte Em Caicó E a gente vai mostrar aqui exatamente Olha só Apenas uma poça de lama É o que resultou Na verdade aí Esse local Onde seria impossível Estarmos aqui agora Se estivesse claro Com muita água Olha só Mostra aqui exatamente Esse cenário Triste Um cenário Que não gostaríamos De estar mostrando Mas que na realidade A gente vem É... Intensificando E mostrando a situação Em que o homem sertanejo O homem do campo Vem vivendo Aqui era um local Onde existiam Várias espécies De peixes Que eram criados Exatamente nesse local E a gente vem aqui Pra mostrar É... Como é que está o quadro A situação nesse momento Continuamos aqui No sítio Caiçara Localizado No município Aqui de Caicó A situação É difícil Mas mesmo assim O homem tem encontrado Meios aqui Como por exemplo Perforação de poços E poços Amazonas Por exemplo Aqui na propriedade Do Wilton Que é nosso amigo Que aceitou Gravar essa entrevista Mostra a imagem Um carro pipa Que vem buscar água Aqui No sítio Caiçara Em Caicó Porque aqui foi Perfurado um poço Através de poço Amazonas E está acontecendo Uma doação De água Para pessoas Que necessitam E por isso O Wilton Que está por aqui Ao nosso lado Ele abriu As portas Aqui da sua propriedade Para realmente Ser solidário E doar essa água E realmente Algumas pessoas próximas Pessoas amigas Wilton A situação aqui Que a gente observa Olha a alegria Do animalzinho Lá tomando água Olha só Mostra aí A cadela morena Aí tomando banho Na água Pouca água Que existe aqui Mostramos agora A pouco Wilton Aí um quadro Realmente muito triste Aqui os locais Onde antes eram Piscinas para criatório De peixes Totalmente secos É isso Wilton A situação É muito difícil É realmente Carlos A situação aqui hoje É muito difícil Aqui hoje No meu sítio Tem média De 15 tanques Como esse Que vocês estão vendo E tem outros Mais aí Tudo vazio E é assim A tendência É se acabar A criação de peixe Criação de peixe Que existe E eu Mexo com Caprinovino Caprinovino Tem média De umas 200 Cabeças de bode Aqui E a minha Salvação Foi um poço Amazona Que eu abri Agora Está dando Bastante água Não água Para criatório De peixe Mas sim Para os bichos Brutos Que necessitam D'água Pessoal humano Que precisa Também Então eu cedo Água para alguns Amigos meus Das propriedades Aqui próximo E assim nós vamos Tocando o barco Para frente Para você ver Os coqueiros Mostra lá Os coqueiros Estão morrendo tudo Aquela Aquela rama Do coqueiro As páias do coqueiro Eu doei Para um amigo meu Dá para os animais Deles Que estão precisando Eu preciso Mas também Devido Para um e para outro E vamos tangendo A tangida O Elton Novo Deu um incentivo Deu uma ação Nem para você Nem para a maioria Dos agricultores Da região aqui Com relação ao governo Federal Estadual Enfim É uma ação Com recursos Próprios Que vocês fazem Aqui Olha Aqui é um assentamento Do governo Aqui faz tempo Faz anos Que tivemos Ajuda do Banco Do Nordeste Faz anos Hoje A tendência É praticamente Se acabar Porque o homem Do campo Não tem incentivo Para tocar A agricultura Para frente A pecuária Para frente Para a criação De peixe Nós não temos Incentivo Hoje Para a gente conseguir Um trabalhador É difícil O pessoal Hoje Não quer Trabalhar Mais na cidade Então O dono É quem Tende E se impor Mesmo Enfrentar A luta Porque Não encontra Mais gente Para trabalhar O pessoal Hoje Precisa Trabalhar De cabeceiro Na rua Do que Trabalhar Um dia Aqui Fazendo Uma cerca Plantando Um capim É desse jeito Muito bem Muito bem Wilton Na tela Aqui Aqui Na cidade De caicó Falar rapidinho Para você Já falei Agora Há pouco Olha Na luta Contra Na luta Contra O HN1 Previnha-se Na sua casa Use aí Os produtos A Cepgel A Cepgel São a distribuidora 2M Informações Pelo fone 3417 6699 Eu falei A Cepgel Esse produto Aqui Higienizador De mãos Com hidratante Aloe Vera Meu amigo Minha amiga Deixa Tuas mãos Show de bola Olha só Olha só A Cepgel É esse produto Passar aqui Nas minhas mãos Para a gente Sentir O sabor O cheirinho Hum Meu amigo Super legal A Cepgel É o nome Certo Desse produto Ah Você encontra aí A Cepgel Com hidratante Aloe Vera Nos supermercados E mercearias Mais próxima Da sua casa Em todo o estado Do Rio Grande do Norte Uma distribuidora Produtos 2M Meu amigo Distribuidora 2M De Caicó Para todo o estado Do Rio Grande do Norte Mais uma reportagem Para a gente Confere agora Na tela Do povo potiguar Confira Estamos aqui Na cidade de Caicó Região Ceridó Do Rio Grande do Norte Vamos saber um pouco Da história Do mercado público Em Caicó Ele foi fundado Em 23 de fevereiro De 1918 Hoje Mercado público Aqui Já funcionou O açougue público De Caicó Mas quem não sabe Que aqui também Funcionou Locais Das eleições Isso mesmo Aqui no mercado público No passado Funcionou Como um ponto De votação As urnas Eram aqui Se elegiam Um governador Um prefeito Um vereador Votando aqui dentro Do hoje mercado público Quem conta Essa história Para a gente É Adelson Medeiros Adelson O ganhador Vem para cá Ele é uma figura Folclórica E conhecida Aqui de Caicó Adelson Conta para a gente Essa história Do mercado público Que já foi açougue Que já foi local De votação Em Caicó Boa tarde Boa tarde Ouvintes Boa tarde O telespectador Da TV União Foi no dia 23 de fevereiro De 1918 Às 6h30 da manhã Por sua excelência Na época O prefeito Celso Afonso Dantas Que inaugurava O mercado público Que tinha o nome Antigamente De edifício De mercado público Era chamado Várias autoridades Na época Para assistir Essa inauguração Entre elas Estava o doutor José Augusto Bezerra de Medeiros Governador Não era governador Mas já era cotado Como governador do estado Estava também O doutor Eloy de Souza Estava também Rafael Fernandes E várias autoridades Aqui presentes Como você frisou O mercado Ele foi iniciado No governo De coronel Martiniano O coronel Não deu tempo Para terminar Então Celso Dantas Foi quem inaugurou Nessa data De 23 de fevereiro De 18 Que aí Conta-se muita coisa Desse mercado Aqui funcionou A votação Nas décadas De 40 50 Se voltava Aqui dentro Depois O açougue público De Caicó Funcionou Muitos anos Aqui Era açougue mercado Depois foi lá Para baixo Inaugurado Já na época Da gestão Do doutor Milton Aranha Marinhos No dia 27 de abril De 1961 Então Caicó Tem uma honra Muito grande Em possuir Esse marco histórico Que já foi remodelado Tirar as coisas bonitas Hoje se resta Muito pouca coisa Do mercado Antigo Tinha as caçadas Alta Aqui O espete Tamarineiro Coisa mais linda Do mundo Hoje não tem mais E Caicó Se honra Ainda possuir Esse fato histórico Aqui Como Caicó Tem o mercado Tem a cadeia velha E outros E outros A casa velha Lá perto da ilha de Santana E esse fato Que você falou Que funcionou aqui O local de votação Existe algum outro fato Que você lembra Um fato que Que marcou também A história Desse hoje Mercado Público Adelson Bem O que passou Também muito por aqui Foi os negociantes Que vendiam Fum Aqui dentro Aqui vendiam Fum Vendiam Alpercata Vendiam chinelo Era uma feira bonita Vinha aquela Cavalaria O povo amarrava Os seus cavalos Ali onde eu já obradesco Ali era o ponto De amarrar os cavalos Tinha a loja Do velho Agatângelo Que ele vendia couro O pai de Estessel de Brito Tudo isso Foi coisa do passado Depois tinha O tempo da venda Da farinha Que era em cuia Em litro Que hoje não se existe mais Isso hoje é tudo Muito moderno Caicó foi uma cidade No passado Tinha mais Feira Maiores Do que a de hoje Hoje está tudo Modernizado As coisas na tecnologia Como você sabe bem Para Caicó Quem saiu de Caicó Na 0 de 40 E volta hoje Acho que Caicó É a capital Muito obrigado Adelson Pelas suas informações A gente agradece Pela sua entrevista Aqui com a gente E um pouco da história Do mercado público De Caicó Muito obrigado Muito obrigado Também pelo tempo Que você me tomou E o tempo Que você tomou Também E quero só dizer Que Caicó Não é tanto Que o povo diz Caicó é uma cidade Bonita A vissareira Cidade que hospede As pessoas Com o maior carinho Entre dois jardins Caicó é localizado Entre dois jardins É a Rosa e Caicó Do Jardim de Piranhas E Jardim do Ciridó Caicó é uma cidade De 70 mil habitantes Sei que está havendo Muita violência Isso aí sempre é normal Em todo canto acontecer isso Mas é assim Temos como prefeito Da cidade Roberto Germano Que graças a Deus Está tomando as iniciativas Asfaltando a cidade Ajeitando o que está errado Botando nos eixos Não pode fazer tudo De uma vez Porque também ninguém Tem máquina De fazer dinheiro Então só isso E muito obrigado E que Deus dê Muitos anos de vida Que Caicó Sempre prossiga Em coisas melhores Acompanhamos portanto A entrevista Com a Adelson Ganhador Figura Figura Folclórica Aqui em Caicó Olha o seu Manuel Ele Vem pra cá Ele vende isso aqui Ele vende Dentro do mercado público Essas sandálias É a sandália de couro Legítima Olha só Olha só o material Dessas chinelas Que são Tradicionais Que o tempo foi passando No passado Se usava muito A sandália de couro Mas continua usando E o seu Manuel É vendedor Vamos tentar entrar aqui Tudo bom Seu Manuel Tudo bem com o senhor? Vem pra cá Tudo bem com o senhor? Tudo bem Seu Manuel O senhor vende A sandália E a percata Tudo de couro Aqui É de rede também Vem de rede também Essa rede vem de onde? Essa rede vem de São Bento Da Paraíba Olha só São Bento Da Paraíba E essas sandália de couro Também são da Paraíba Feitas em Caicó São feitas em Caicó Olha só Mostra só É muito É bem artesanal Feita Como é que é feita Tudo a mão Né seu Manuel? É Tudo feito a mão É Olha só Feito a mão E o senhor Manuel Já vende Quanto custa A sandália dessa aqui? Eu estou vendendo Essa de 20 reais 20 reais O pessoal compra Quem compra mais? Homem ou mulher? Os dois Todos os dois compram É E essa sandália de couro Você falou agora pouco Era couro de quem mesmo? O senhor acha que é couro de que? Carneiro Couro de carneiro Aqui já foi um carneirinho Né Olha só Isso aqui já foi um carneirinho Rapaz E agora Está todo mundo pisando no carneiro Está todo mundo pisando no carneiro agora Mas é isso né São Manuel É É a vida Quer dizer O animal aí Ele serve para comida E serve para virar também sandália Sandália Exatamente Já pensou O senhor é um animal E o senhor me disse que Há muito tempo Trabalhava no comércio em Caicó Comércio De comércio Eu não começo aqui Mais ou menos Em 1954 Por aí 1954 Imagina em Caicó Trabalhava de empregado mesmo Trabalhava de empregado Depois aí Depois aí foi Em 59 Aí me 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 Virei para mim E quando o senhor chegou em Caicó Em 54 Né Foi em 53 53 Era aquela cidadezinha Pequenininha do interior Que não tinha Muito movimento Né Era Mudou demais Mas agora você vê o tamanho Da cidade Parece Bem maior Bem maior E o senhor foi acompanhando de pra cá O crescimento da cidade Onde aqui já foi açougue público Nesse local O Adelson O Adelson Ganhador Foi entrevistado agora há pouco Aí disse que aqui foi também local Onde as pessoas votavam Tem as urnas aqui dentro As eleições O senhor lembra disso? É, me lembro Faz tempo Faz muito tempo Faz muito tempo O senhor Manuel está com 80 aí? 81 81 anos Inclusive ele é paraibano É o conterrâneo Da cidade de Santa Luzia Souto Campina Grande E o senhor Manuel É de Santa Luzia Na Paraíba E a região seridó Do Rio Grande do Norte É muito irmã Muito próxima Tem uma forte ligação com a Paraíba Exatamente Aqui Um grande percentual De seridoenses São paraibanos São paraibanos É paraibanos Pessoas que saíram de lá Para morar aqui Oi Eu vim só Eu vim só por aqui Aqui casou Aqui conheceu namorado Tem família Tem família Tem Minha família Tá aí Muito bem Seu Manuel Vende as sandálias De couro de carneiro Dentro do mercado público Aqui de Caicó É só procurar Quer comprar a sandália do carneiro Procura o seu Manuel Aqui do interior Do mercado público de Caicó Acompanhamos portanto Essa reportagem legal Para você que acompanha O nosso programa Boa tarde Boa tarde para você Em todo o estado Do Rio Grande do Norte TV União A imagem HD De todo o Rio Grande do Norte Meu amigo Minha amiga Intervalo Voltamos já Com muito mais para você Música Música Tá vendo que começou rápida e ligeira e com qualidade, porque eu, Zuleika, a doméstica mais louca do Brasil, só uso os produtos Limpa Mil, por isso que dá essa qualidade. Não esqueça, os produtos é Limpa Mil. Limpa 1, Limpa 2, Limpa Mil. Vendas no atacado e no varejo, DDD 84, 34, 17, 66, 99. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog. Wendel, como as pessoas devem fazer? Qual os números de contato com a empresa V2Net para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes? Quais os números e que forma deve fazer? Pronto. Ô, Cardoso, hoje temos o Call Center, né? Atendemos aí 24 horas. E os contatos, né? No 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos e, tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Tá aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837, 0800 281 3417. E ainda o www.v2net.com.br. Aqui, a sua internet é mais veloz. Finalizar aí a mensagem, você deixa o nome da empresa aí, Wendel. Essa empresa aqui em 2015 vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento. A internet 10, a internet mais veloz é aqui na sua V2Net. Que mensagem você deixa aí em nome da empresa, para toda grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa? Olha, Caduzo, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. Convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato aí, é o 3417 3837 e o 0800 281 3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel! Está aí a mensagem. Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. Rapidinho o intervalo, muito rápido mesmo. Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Assista a gente aí na sua TV e pode nos assistir também aí no site da TV União. Olha só o nosso site aqui, com a programação tvuniãodenatal.tv.br. É o site da TV União, que você pode nos assistir aí também pela internet, através do site da TV União de Natal. Lembra que hoje sábado tem Circo do Fuxiquinho em Caicó, é verdade. O sábado, depois do feriadão aí, hoje a pedida é Circo do Fuxiquinho. O Fuxiquinho já esteve no Faustão, na Globo, esteve já aí no SBT, Artista de Mossoró, tem percorrido o Rio Grande do Norte e várias regiões do Nordeste. E hoje à noite a pedida é ali ao lado do posto Boa Vista, Zona Norte de Caicó, Circo do Fuxiquinho. Você é o nosso convidado a participar. A última reportagem de hoje e agora na tela do Conexão, mais uma matéria na tela. O nosso programa de hoje vai contar uma história impressionante, de um homem que conseguiu sobreviver graças ao uso de um maçarico. Sabe o que é um maçarico? É utilizado por mecânicos para serviço de soldagem de veículos. Nós vamos contar a história, nós estamos aqui nessa oficina, aqui, vamos contar a história de José Luiz Fernandes Bisneto, Ele tem 55 anos e é bastante conhecido em Caicó como Dedé Mecânico do bairro Castelo Branco, em Caicó. Era início da madrugada do dia 25 de julho, mês passado, aqui em Caicó, quando o José Luiz Bisneto, ele sentiu inicialmente um ataque cardíaco. O coração batia forte e, a princípio, claro, no começo, o que veio na cabeça, um ataque cardíaco. Vou morrer do coração, ele pensou. E o que foi que ele fez para salvar a própria vida? Ele utilizou um maçarico que, repito, é utilizado por mecânicos para o serviço de solda. Aí você deve estar perguntando em casa como é que um homem que acorda de madrugada, com taquicardia, coração batendo forte, e ele tem a ideia de usar um maçarico no seu oficina, que fica na mesma casa onde ele mora, para salvar a própria vida. Você vai saber agora como tudo aconteceu nessa história. Inicialmente, nessa simulação, com a própria vítima, você vai saber mais ou menos como tudo começou na tela do Conexão. Era madrugada de 25 de julho, por volta de meia-noite, quando José Luiz Fernandes Bisneto, 55 anos, acorda com taquicardia. E ele percebe que algo estava diferente. Ele percebe que algo estava diferente. Ele levanta rapidamente. E a primeira coisa que vem na sua cabeça é ele ir para a oficina, porque sabia que ele tinha poucos minutos de vida. Saiu rapidamente da oficina de casa e saiu correndo em direção à sua oficina, com o objetivo único de pegar o maçarico. Onde, nessa ferramenta, existe um oxigênio. O que veio na cabeça dele? Utilizar esse oxigênio para tentar respirar. Ele sai rapidamente, entra na oficina, procura um maçarico desesperado, inclusive. Liga aí a luz de forma meio desorientada, porque o coração batia muito forte. Era uma taquicardia. E ele sentia isso exatamente. Era minutos ou segundos para que ele pudesse pensar, pois a sua vida dependia da sua ação. Dependia da sua ação. Ele pega o maçarico, rapidamente, ele provoca uma tosse proposital para que ele possa fazer com que o pulmão possa sugar esse oxigênio do maçarico. E, utilizando esse maçarico, que é utilizado por ele todos os dias, para o seu trabalho de oficina, é que ele conseguiu sobreviver. Como ele teve essa ideia? Por que ele achou que aquele maçarico, utilizado para soldas, iria salvar a sua vida? E foi dessa forma que José Luiz Fernandes, mecânico, 55 anos, utilizando um maçarico, máquina utilizada para solda, salvou a sua própria vida. Acompanhamos, portanto, a nossa última reportagem para hoje. Matérias especiais que são destaque dentro do nosso programa. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Uma ótima tarde de sábado. Bom final de semana. Que as coisas boas possam te acontecer sempre e sempre. Você me acompanha pela TV União e também pelo meu blog, carduzosigua.com.br. Vamos conferir rapidinho aqui o meu blog. Olha só, esse aqui é o nosso blog, carduzosigua.com.br. Muitas reportagens policiais e outras matérias que você confere aqui na cidade de Caicó. Infelizmente tivemos essa semana aí, dois policiais militares assassinados aqui em Caicó. Aliás, um aqui em Caicó e outro na cidade de Mossoró. Foram dois policiais militares mortos, infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte. Tivemos também aqui uma cabeleireira, uma mulher assassinada essa semana também. Foi na última quarta-feira aqui em Caicó. Essa mulher foi morta, infelizmente. Então, em outras matérias, você confere aqui no meu blog, carduzosigua.com.br. Acesse. Fique bem informado. Um grande abraço a você. Um bom final de semana. Voltaremos próximo sábado com mais um programa. Conexão RN na tela do povo portuguai. Um abraço a todos. 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 Obrigado.